Obrigado por assistir. Bom, estou aqui no Devin Sampa para falar para vocês sobre o Responsive Web Design e a ubiquidade da web. Para quem me perguntou, ubiquidade, essa palavra bonita, como diria o meu amigo MV, bonita, é a presença da web em todos os lugares. Então, hoje em dia, você pode acessar a internet desde o seu smartphone preferido até da sua geladeira muito fancy. Então, para começar a falar sobre o Responsive Web Design, primeiro eu vou falar um pouco sobre a história do design na web, uma breve história. Então, a web começou com esse cara aqui, esse cara, o Tim Berners-Lee, que ele simplesmente inventou o protocolo HTTP, a linguagem HTML, ele é o diretor da W3C e ele é cavaleiro. Então, não é todo mundo que consegue fazer tudo isso, né? E essa seria a primeira página... deixa eu colocar no mute aqui... E essa seria a primeira página da web. Ele está aí no... por... no caráter para preservar a história, né? Não era exatamente essa página que está aí, mas é uma réplica de como foi a primeira página da web. Acho que todo mundo já deve ter visto um layout assim, com Times New Roman e links azuis. E... Aí o pessoal falou, bom, não dá para os documentos ficarem assim, a gente tem que dar um pouco de formatação para eles. Então, eles inventaram algumas tags e alguns atributos para o HTML para poder dar formatação para os documentos. Então, fast forward para 1996, essa é a primeira página da UOL, resgatada aí graças ao archive.org. E... bom, muito melhor do que... ou não, né? Do que aquele documento cru, de fundo branco e texto preto. E aí é uma tentativa de começar a dar formato a essas páginas, né? A esse conjunto de documentos que é formado pela web. E... então, a partir de 1996, o pessoal começou a pegar esses atributos que... que poderiam dar forma ao HTML. Então, basicamente são imagens, fontes, tag fonte, lendária, né? Color, etc. E começaram a dar formato nas páginas, a tentar dar uma estrutura de menu, de navegação, de colocar até publicidade. E... só que... design na web, naquela época, não era uma coisa muito praticada, né? Ninguém sabia como fazer design na web. Mas a gente já sabia fazer design. Quer dizer, esses caras aí da Bauhaus, do design moderno, design suíço, eles sempre se preocuparam com diagramação, já sabiam aplicar grid, tipografia. Então, a ideia de ter um grid para texto, de ter colunas, de ter módulos, isso aí a gente tem desde a época que o Gutenberg inventou os tipos prensados e começou a trabalhar com essa ideia de diagramação de livros, até antes de surgir a web, né? E os designers, eles souberam aplicar todo esse conhecimento adquirido ao longo do tempo no print, né? Então, você vê que as revistas, hoje em dia, usam esse conceito de diagramação em módulos, de organizar as fotos com espaçamentos regulares, de ter uma preocupação de ter coluna de texto, hierarquia da informação, de ter título, subtítulo, etc. E não só nas revistas, como também nos jornais, né? Então, aí na Folha de São Paulo, dá para ver exatamente a hierarquia da informação, qual que é a notícia mais importante, qual que é a chamada principal, a chamada secundária. Só que quando a gente tenta pegar esse design do jornal e transformar para a web, como é que fica? Bom, o UOL, aquele que vocês viram em 1996, ele fez isso e conseguiu chegar a um resultado muito melhor do que aquele primeiro, né? Então, vocês veem aí essa página do UOL, que é de 2002, eu acho, deve ter a data em algum lugar aí. E eles conseguiram melhorar muito essa questão do design, assim como a internet como um todo, né? Então, tem o conceito de hierarquia da informação, a chamada primária, chamada secundária, diversos níveis de navegação e etc. Então, pouco a pouco, principalmente a partir do ano 2000, nós soubemos aplicar design na web, pegar todo aquele histórico do design, de grid, de tipografia, diagramação, e transformar isso para a web. Então, a gente começou a fazer sites um pouco melhores. Só que como que fica a questão do markup do HTML, né? Se a gente for dar um inspect de como era essa página... Ah, é, agosto de 2002. Se a gente der um inspect nessa página, vai ver aí uma estrutura que, para quem trabalha na web já há um tempo, acreditem, tem gente hoje em dia que nunca viu o layout em table, mas é sinal de que a gente está ficando velho. O layout era assim, baseado em tables com tags B e tags font e etc. E basicamente formado por imagens. E hoje em dia, a gente sabe que isso é evil, não pode fazer isso, não pode fazer layouts em tabela. Por quê? Porque não é semântico, você não descreve o documento, é difícil de manter e etc. Bom, há alguns anos isso foi uma luta, mas hoje em dia todo mundo sabe disso. Por quê? Porque esse cara aqui, o Dave Shee, ele criou o Zen Garden, que é aquele famoso projeto onde você tinha um único HTML e poderia aplicar diversos layouts diferentes só mudando o CSS. Então, ele que foi meio que o evangelista na hora de desacoplar o HTML da apresentação e criar documentos mais semânticos. Então, só dando uma recapitulada aí no que aconteceu, primeiro o Tim Berners-Lee criou aí o padrão do HTML, a gente pegou o design que era aplicado no mundo do print e aplicou na web, bacana, só que usando o table. Aí veio a galera do tableless e criou esse movimento de semântica para a gente parar de usar tabelas e escrever melhor os nossos documentos e usar CSS e a partir daí a gente criou uma série de standards, são padrões, são guidelines que a gente usa hoje em dia. Mas aí, qual que é o próximo passo no front-end, na web? Em termos de boas práticas. Bom, se a gente for ver hoje em dia, o que está acontecendo? Quando a gente anda de metrô, vê todo mundo grudado na tela do smartphone. Então, você entra lá no metrô, está todo mundo vendo o Facebook, está todo mundo vendo e-mail, alguns jogam paciência no Blackberry porque não tem muito mais o que fazer no Blackberry. Mas também, eu vi um cara na linha verde que ele estava com a mochila assim para frente, aí ele abriu a mochila e usou a mochila meio que como apoio para o iPad e ficou lendo o livro no iPad assim, hands-free. Falei, caramba, como que a coisa evolui, né? Pensei que ninguém usava iPad no metrô. Eu até fazia piada com a menina aqui que está usando iPad no metrô, né? São Paulo não rola fazer isso, mas já vi várias vezes a galera com o Kindle, com o iPad, com o tablet da Samsung aí nos transportes públicos. E é isso, hoje em dia você acessa a internet de todo lugar, seja no metrô ou até no banheiro, né? E não só isso, como pessoas de ranges muito maiores de idade passaram a acessar a web, né? Então, hoje em dia, pessoas mais idosas conseguem acessar a web graças a uma preocupação maior com a acessibilidade, com uma barreira de entrada menor com dispositivos móveis, quanto crianças de, sei lá, dois anos de idade já conseguem usar o iPad. Quer dizer, minha priminha, quando tinha três anos, ela já sabia entrar no YouTube e colocar os vídeos lá do Backyard, digamos, no iPad. Então, essa evolução em termos de acesso à web fez com que cada vez mais pessoas pudessem acessá-la. E aí você vê até coisas meio bizarras, tipo pessoas tirando foto com o iPad. Não sei se vocês já viram aquela figura da galera no show, fazendo assim, assim e tal, né? Aí a última figura era todo mundo com uma câmera fotográfica? Agora não, é todo mundo com um smartphone e um cara com o iPad, né? Porque tem que ter um mala com aquele iPad gigante tapando a sua visão. E isso é verídico, porque eu já vi, né? E hoje em dia a gente fala sobre, ah, é só sobre Android versus iOS, Samsung versus Apple, Windows Phone, mas a verdade é que a gente tem uma série muito grande de variedade de dispositivos móveis. Isso aí são três fotos do lab que o Jeremy Keith montou, que é só para testar páginas web. E, cara, tem mais de 300 dispositivos aí, diferentes, onde você pode testar as páginas, né? Então, qual que é o próximo passo? A gente já descobriu como aplica design na web, a gente já descobriu como tornar esse design mais descritivo, mais semântico, como melhorar, como desacoplar a apresentação do documento, através de standards, e qual que é o próximo passo? O próximo passo, e isso é uma opinião minha, né? Que seria o responsive web design. Então, a gente passou aí pelos ciclos do table, as standards, e o próximo passo é o responsive web design. E o que é isso, né? O responsive web design é uma solução agnóstica à plataforma, browser e dispositivo. Ou seja, quando você desenvolve um site, seguindo esses padrões, não importa de qual device você acesse, seja do iPhone 5 ou do seu Kindle mais antigo, o site consegue, pode ser visualizado da mesma maneira. Não importa se você acesse do desktop, ou do iPad, ou do Galaxy, ele vai ser acessado da mesma maneira. Então, só para dar um exemplo, essa aqui é a página do UOL, essa é a página do UOL hoje em dia, né? Acessados de dispositivos diferentes. Então, a primeira versão do desktop, que é a que a gente vê, tem aí cinco colunas, diversas chamadas, banners, propagandas, etc. Só que quando a gente visualiza isso no iPad, começa a ser muita informação em uma tela muito pequena, né? Por quê? Porque ele dá um zoom para tentar, um zoom out para tentar colocar todas as informações na página. Quando a gente coloca em landscape, a gente também perde aí várias informações. Aí eu falei, beleza, vou acessar do iPhone, ver como é que fica, né? Deve ficar tudo minúsculo, mas não. Quando eu acessei do iPhone, ele me direcionou para uma versão mobile, que aí tem uma lista, tem uma previsão do tempo, e uma lista corrida de artigos. Aí você fala, pô, beleza, os caras estão aplicando responsive web design e tal, né? Paguei um pau. Mas não. Por quê? Porque esses dois caras aqui são a mesma matéria, só que um vem do subdomínio de visualização mobile, e o outro não. Então, imagina você lá, todo feliz de ser elep, lendo uma matéria no seu smartphone, no metrô, aí você fala, putz, que matéria bacana, vou mandar para o amigo meu. E sei lá, você twitta para ele, ou manda por e-mail, o link e tal, né? E aí, quando ele abre no desktop, ele vai ver assim, do jeito que está na tela da direita. Então, quer dizer, é responsive? Não. Eles só criaram uma versão a mais. Aí você fala, pô, mas não é uma solução boa? Então, agora você tem duas aplicações para manter, ao invés de uma, né? E se manter uma aplicação, a gente já sabe que já é difícil, imagina então manter duas, né? Aí você fala, não, contrata outro time, beleza, né? É assim que as coisas funcionam. Não. Não é assim que as coisas funcionam. E isso aconteceu recentemente comigo. Tweetaram um link lá, de uma matéria da ESPN e tal, né? Postaram no Facebook. Aí eu fui lá abrir, e ele abriu numa coluna desse tamanho, minúscula, né? Como se eu estivesse acessando de um BlackBerry. Falei, pô, não tem um BlackBerry, né? Eu estou acessando do Chrome no meu desktop. Mas não, era uma coluna de texto minúscula. Eu li a matéria do mesmo jeito, mas, pô, se fosse um responsive web design, ele teria se adaptado à tela, né? Ou se tivesse sido uma solução, pelo menos decente, ele teria feito um user agent sniffing, que também não é a melhor das soluções, mas, pelo menos, não ficaria tão ruim quanto essas soluções aqui. Um outro exemplo de site responsive é do Devinsamp, olha só. E... Aí, o que aconteceu? Calma lá, calma lá. O que aconteceu? Eu acessei...